A Casa Branca de Barack Obama tem sido conhecida nesses quase cinco anos pela inexistência de escândalos. Obama se dá bem com a mulher, não há estagiárias escondidas no salão oval. A outra coisa que destaca este governo é uma enorme disciplina para lavar a roupa suja em casa. E é por isso que Washington acordou perplexa com um escândalo envolvendo um dos mais importantes negociadores da Casa Branca na questão nuclear com o Irã. Um especialista em política externa de 40 anos que dirigia a área de não proliferação nuclear da Casa Branca foi revelado ontem à noite como o dono de uma conta no Twitter que ele tinha com o pseudônimo, em que durante dois anos ele falou mal de vários funcionários do governo Obama, do Departamento de Estado. Falou da vida sexual de casais de figuras públicas, da aparência das mulheres, do peso das mulheres, falou de judeus, enfim, era um festival de insulto, mas também dava sinais de ser um grande conhecedor do funcionamento interno do governo. Os advogados da Casa Branca passaram meses cruzando informações para tentar descobrir quem era este vazador. Afinal, o governo Obama também ficou conhecido por perseguir jornalistas que conseguiram obter informações classificadas. Como se não bastasse esse escândalo, Geoff Joseph, o funcionário que foi demitido sumariamente na semana passada, parece também ter aberto uma outra conta em que ele discute sexo, prostitutas, serviços de escorte na capital. E segundo dois websites muito bem informados sobre política, o Departamento de Justiça estaria abrindo uma investigação sobre este ex-funcionário, porque uma pessoa que tem acesso a informações classificadas que ele agora perdeu naturalmente, não deve se colocar numa situação de risco, por exemplo, lidar com prostitutas e ficar vulnerável para uma futura chantagem. O fato é que este caso ainda não foi revelado em todos os seus fatos e deve haver novas surpresas. Mas a condição invicta da Casa Branca como livre de escândalos desta vez não vai continuar. De Nova Iorque, Lúcia Guimarães.